Um anel de formatura, é mentira da barata, ela tem a cascadura A barata sempre diz que viaja de avião, é mentira da barata, ela vai ao divusão A barata diz que tem um anel de formatura, é mentira da barata, ela tem a cascadura A barata sempre diz que viaja de avião, é mentira da barata, ela vai ao divusão A mentira da barata, ela vai ao divusão